Lá, 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 lá. Chegou a nova estrela da C&A, IB, serviços financeiros com o estilo C&A. Cartões de crédito, seguros, investimentos e empréstimos pessoais. Tudo com melhores taxas, mais facilidade e sem burocracia. Sempre no estilo descontraído C&A. Esse IB com o IB. Desfile comigo, a nova estrela da C.A. e brilho em 2002. Quando eu criei o mundo, me disseram que eu podia descansar no sétimo dia. Eu tava quase cochilando. Quando alguém me pergunta, você não acha que tem terremotos demais? Furacões, não exagerou um pouco no capítulo Desastres Naturais? Ah, fazer o que, né? Me levantei e criei um verdadeiro paraíso na Terra. O Brasil tava voltando pra cama com o osso. E que povo você vai colocar no Brasil? Bocejando, falei. Ah, sei lá, coloca qualquer um. Aí começou um protesto geral, que só acabou quando eu disse. Tá bom, eu vou inventar um povo alegre, orgulhoso, produtivo, que conviva sem brigar contra as raças, outras religiões e que, acima de tudo, ame a paz. Enfim, alguém criado, a minha imagem e semelhança. Foi assim que eu inventei o brasileiro. No Brasil, um próspero ano novo tem 365 dias plenos de realizações. Em cada um deles. Conte com a caixa. Neste Natal, você ajuda na prevenção do câncer de mama, assinando a América Online. 20% do valor de sua assinatura vai ser doado durante 5 meses para esta causa. E com a América Online, você tem e-mail, mensagem instantânea, controle dos pais que deixam seus filhos seguros. Tá tudo aqui. É fácil. Ligue agora e assine ou retire o seu CD nos correios e ajude a prevenir o câncer de mama. América Online. A internet mais fácil. O Brasil pediu. A Nestlé fez. A promoção 80 anos de Nestlé continua. São mais 27 casas. Vou pro Estado. Continua. Tudo igual. Em mil e embalagens diferentes produtos Nestlé para este mereço. Não fique de fora. Participe. No Natal da Nestlé, quem ganha o presente é você. 80 anos de Nestlé. Mais casas pra você. Casa com boa vizinhança. Cômodos bem herejados. Cozinha que dá para a área de serviço. E no fundo do quintal. Garrafas e pneus velhos acumulando água. É aí que mora o perigo. Onde tem água parada, o mosquito da dengue coloca seus ovos. Se precisar guardar pneus e garrafas, mantenha-os em local fechado. Dengue. Acabe com esse perigo na sua casa. Ministério da Saúde. Governo Federal. Será que ele vem? Vamos lá. Será que ele existe? Pode acreditar em Claro Digital. Nokia 5125 a partir de 249 reais. Ou em 1 a mais 9 vezes sem juros de 24,90. Claro Digital. O celular de estimação deste Natal. Cadê a barba? Os gaúchos já tem como brindar a pureza das coisas boas da vida. Chegou a água mineral, água da pedra. Água mais pura. Experimente. Fim de ano especial na RBS TV. Em dezembro, um show de atrações para você. Domingo, dia 23. É o Galpão Crioulo Especial de Natal, aqui em Carazinho. Uma festa emocionante com Oswaldir e Carlos Magrão. Tiesa Arandeio, Edson Otto e o Terno de Reis. E muito mais. Galpão Crioulo Especial de Natal. Domingo, 20 para 7 da manhã. Oferecimento Nacional Supermercados. O Guine Esportes. Empório das Capas. E Darcy Pacheco Soluções de Peso. Aplausos.